Eu quero ver, vou pedir pra você rodar, vou pedir pra você rodar Eu tinha um, eu já dou, eu sou Fica sem a primeira, fiquei me encerrando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, eu conheci dinheiro Só sei que era a pena, foi um pedaço de que Chegou a mesa, pegar esse dinheiro Eu vou sincero, me segui o esmero Vem a mundo inteiro, vai ganhar dinheiro Eu só quero amar, eu já vou chegar um dia Eu te quero, mano, venha se você Eu sei que era, foi um pedaço de que eu te amo Eu quero ver, eu te quero ver Na verdade, na pista, a gente tem Não é bom ser amado, porque eu te amo Eu já dou, eu! Eu já dou, eu já dou, eu já dou, eu já dou Eu já dou, eu já dou, eu já dou, eu já dou Tá te ver sorrindo, tá te ver cantando Quando a gente ama, eu conheci dinheiro Só sei que era a pena, foi um pedaço de que era a pena De jeito ou maneira, eu quero dinheiro Eu quero ser certo, isso é que eu espero Eu já dou o medo, eu quero dinheiro Eu só quero amar, eu só quero amar Muito obrigado, fiquem com Deus Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!